Finalmente, atingimos mil inscritos aqui no canal e eu estou feliz demais com isso. Tanto que eu tinha que fazer esse vídeo aqui para lhe agradecer. Porque se eu cheguei neste número, é devido à confiança que você tem dado aqui ao canal. Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela confiança. Eu tento aqui sempre ao máximo dar opções de compras para vocês, tirarem dúvidas que vocês deixam nos comentários, trazer também novas dicas, funções que vão ajudar a vida de vocês. Então, muito obrigado pela confiança dada. Estamos aí, né? O canal tem oito meses e atingir esse número me deixa muito feliz, mostrando que realmente estou trazendo algum resultado para a vida de vocês. Obrigado por sempre estar aqui antenado, por também dar a opinião de vocês. Estou sempre aqui tentando melhorar o canal, melhorar os vídeos, melhorar a forma da dinâmica que eu quero aqui trazer para vocês. Então, a cada dia a melhora vai acontecendo, a família tem crescendo. E se você chegou aqui neste vídeo e não faz parte do canal, venha fazer parte também, com certeza você vai gostar aqui do conteúdo. E caso também tenha alguma opinião, pode deixar. Aqui eu estou sempre aberto a ouvir a opinião de vocês e cada dia melhorar. Que essa família nossa venha a cada dia crescer mais e mais, que é o que eu espero ajudar as pessoas que eu puder. Então, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo realmente não vai ter unboxing, não vai ter opções de compra, não vai ter nada disso. É apenas o agradecimento que eu tenho que fazer a você por estarmos juntos e você ter dado a sua confiança aqui no canal. Então, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.